Elaborado pela Secretaria de Educação do município de Poção de Pedras, visando um acompanhamento de perto com o aluno, a secretária Ângela Galvão criou com toda a equipe pedagógica o simulado de conhecimento para avaliar o aprendizado de cada aluno. A professora Rosélia do Ensino Fundamental avalia a forma de como foi aplicado esse trabalho. Eu acho algo louvável, até porque a gente tem que preparar nossos alunos também para as provas externas, que é importante que a gente esteja melhorando a nossa IBEB e melhorar também nos avaliar como a gente está trabalhando, se eles estão realmente adquirindo os conhecimentos necessários a cada série. Quando vêm essas provas, eles já estão mais preparados para trabalhar com gabarito e tudo mais. Porque às vezes, e valorizar também, às vezes eles acham que não, é uma prova que a gente já está conscientizando ele, que é importante para o desenvolvimento deles. Como você vê o ensino e também o aprendizado dos alunos aqui do nosso município? Então, eu acho que está melhorando também, a gente pode perceber através das nossas avaliações, e que também está tendo essa parceria, estou gostando também, nessa questão do acompanhamento. E o que eu vejo assim é que ainda está faltando a família. Acabamos de realizar aqui na nossa escola o segundo plantão pedagógico deste ano, e a gente veio, esse segundo teve uma participação melhor dos pais, a gente está muito feliz com isso, e é isso, a gente está caminhando para melhorar. Pensando nisso, a gente já trabalha desde o início do ano, e esta semana a gente está fazendo, tipo assim, concluindo o nosso trabalho do primeiro semestre com um grande simulado de conhecimento das disciplinas português e matemática. E no final de setembro, início de outubro, antes da avaliação da Prova Brasil, a gente está fazendo ciência, história e geografia. Então, é com esse intuito de melhorar os nossos índices, de melhorar a qualidade e a quantidade da nossa educação, que a gente está trabalhando assim, com todo afinco, com todo carinho, com toda dedicação para fazer melhor pelas nossas crianças. Queremos fazer com que a educação de poção de pedra possa crescer, melhorar, progredir.